Você nunca será capaz de controlar o seu cérebro, uma vez que ele tem o poder de controlá-lo como se você fosse uma marionete. As rações para cães são vendidas com o objetivo de agradar o paladar dos animais. Mas nós, humanos, nunca provamos o produto que produzimos. Mesmo assim, fazemos o possível para torná-lo habitoso. Se considerarmos, os punhos errados dos fugilistas são uma das armas mais letais utilizadas na história, em termos biológicos. Os veganos e os amantes de carne, possuem um amor pelos animais, mas com abordagens bastante distintas. Enquanto os primeiros optam por não consumir produtos de origem animal, os últimos consomem produtos de origem animal em suas refeições. É provável que em algum momento da história, alguém tenha se afogado na água que você acabou de beber. Entre todas as espécies do mundo, somos os únicos que não conseguimos detecar instantaneamente quando necessário. E, ao invés disso, precisamos segurar até encontrar um banheiro adequado. Se inscreve em nosso canal, deixe seu like. Se inscreve no 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 canal, deixe seu like. O que é isso?